A nossa artista da fé dessa semana é uma mãe, é uma cantora muito especial e já nos aproximando do dia das mães, a dona Irene Cruz vem revelar os seus talentos, aquilo que faz dela uma grande artista da fé da nossa igreja. Acompanhe mais uma entrevista. Como foi que você descobriu o seu talento, o dom para você cantar? Olha, o meu dom foi descoberto através do grupo da renovação carismática, onde eu participei 15 anos, lá foi que eu descobri que tinha o dom de cantar. Comecei a cantar nos grupos, depois passei para a liturgia, fazendo salmos, depois fui fazer curso de formação e tudo, e adquiri conhecimento, curso de salmos. Irene, inclusive você gravou um CD no ano de 1991, lá na sua cidade, em Piripiri, conte um pouco mais sobre o seu trabalho. Pois é, a nível paroquial nós gravamos, eu e um vocacionado na época, era vocacionada, hoje ele é padre, lá em Maceió, da Ordem Lazarista, né? Padre Juvan Emanuel. Nós gravamos um CDzinho a nível paroquial, só com salmos, e foi um sucesso esse CD. Música Santo Agostinho já dizia, quem canta, ora duas vezes, e eu cantando, eu estou orando, né? Pedindo a Deus que realize todos os meus, que escute as minhas súplicas através do meu cantar. Música Agora nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos para conhecer um pouco mais da história desta cantora católica, Irene Cruz. Música Música O Centro de Treinamento Padre Tony Batista, da Arquidiocese de Teresina, é a mais bem estruturada casa para retiros e eventos da cidade. O local possui dois auditórios, 58 quartos, capela, refeitório, cozinha ampla e áreas de convivência e lazer. Conta ainda com estacionamento para até 150 veículos, uma grande estrutura para comunidades, paróquias e empresas. Música Conheça o Centro de Treinamento Padre Tony Batista, faça uma visita e solicite o seu orçamento. Música Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos e hoje você confere a nossa artista da fé especial, Irene Cruz, que é cantora da nossa Arquidiocese. Ela que começou na Paróquia Santíssima Trindade e está com um novo trabalho, um novo CD. Irene, apresente-nos esse novo trabalho. Pois é, esse aqui é o novo CD, é o terceiro CD e o seu título é Seu Nome é Jesus Cristo. Essa música eu escolhi em homenagem ao Padre João e foi uma providência divina, porque a campanha da fraternidade este ano eu vim para servir. E a letra dessa música, do carro-chefe do CD, é toda a campanha da fraternidade deste ano de 2015. O CD você pode encontrar nas lojas Jesus Vive, lá no Marquês, e pode também encontrar aqui na banquinha da Dona Socorro, na Capela de São Miguel Arcanjo, aos domingos à noite. E na secretaria também, daqui da Capela, você pode adquirir. E os telefones para contato tem no CD, né? Para quem quiser, quiser me ouvir, quiser meditar a palavra de Deus junto comigo, é só me telefonar que a gente vai aonde me chamar e eu vou. Com certeza. Uma alegria ter você hoje no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada. Eu que agradeço bastante vocês, que Deus abençoe a todos vocês, o serviço de vocês, e só tenho muito a agradecer, porque tive essa oportunidade de divulgar meu novo CD, meu novo trabalho, né? Que fiz com amor e dedicação a Deus, e estamos aqui. Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos do programa Em Tuas Mãos. E essa foi mais uma entrevista do quadro Artista da Fé com Irene Cruz, uma grande cantora da nossa Arquidiocese. Venho aqui, Pedro, Senhor, me entrego em Tuas mãos, recebe a minha vida, escuta a minha oração. E essa foi mais uma entrevista do quadro Artista da Fé com Irene Cruz, uma grande cantora da nossa Arquidiocese.